A gente vai falar de uma confusão que não combina nada com o esporte. Minha amiga, a gente está vendo aí as imagens porque a polícia precisou de espessar torcedores do Botafogo e do Brasiliense também depois do jogo de ontem, né? Pois é, um jogo bonito aí pro Botafogo, 7x1. Foi mais uma confusão, cenas lamentáveis envolvendo torcidas organizadas que vêm aqui pro Espírito Santo. Ô Suzy, eles usaram pedras e até barras de ferro, foi isso mesmo? Exatamente, Jorge. Você falou o motivo de toda essa confusão. Foi bonito para o Botafogo, humilhante para o Brasiliense. E aí os torcedores quiseram colocar pra fora toda essa humilhação criando confusão ao redor do estádio Kleber Andrade. E o que eles encontraram pela frente, eles começaram a usar pra brigar, né? Com os torcedores do outro time vitorioso aí, 7x1, que nos faz lembrar inclusive o placar Brasil e Alemanha, né? Enfim, diante dessa confusão toda, a polícia agiu e com rigor controlando a situação. Mas quem tem esses detalhes, inclusive com essas imagens que pra nós são muito tristes, é a repórter Tainara Nascimento, que vai detalhar o que aconteceu a partir de agora. As imagens mostram um tumulto registrado após a partida no entorno do estádio Kleber Andrade, onde a torcida organizada do Brasiliense estaria confrontando os torcedores do time carioca com barras de ferro, pedras e até objetos pontiagudos. Neste outro vídeo, torcedores aparecem correndo entre carros, bem no meio da BR-262. Na sequência, outros torcedores aparecem. Um deles está apontando uma barra de ferro para motoristas, que com medo param e o restante da torcida atravessa. O jogo em busca da terceira fase da Copa do Brasil começou por volta das 8 horas. O Botafogo venceu o Brasiliense de goleada com o 7x1. Mas de acordo com a polícia, foi depois da jogada que os torcedores do Brasiliense iniciaram o tumulto. Os policiais precisaram utilizar a força não letal contra os torcedores, como gás lacrimogênio. Neste vídeo, o ônibus da torcida do Distrito Federal aparece sendo abordado pela polícia. Os torcedores são obrigados a descer do veículo. Testemunhas também registraram o momento em que o homem chegou a receber atendimentos médicos. Em seguida, os torcedores foram escoltados até um trevo na altura da Seasa, onde seguiram viagem e ninguém foi detido. Você vê, né? É vergonhoso duas vezes. Quando perde o jogo e quando se proporciona essas cenas tão vergonhosas, tão tristes para um jogo. Dá a impressão até, Jorge, que a gente tem que tirar de cena o futebol e colocar aquelas arenas para os gladiadores, né? Que foi o jogo de futebol, o resultado está aparecendo mais isso. Com relação ao que aconteceu, é a segunda vez. Você se lembra que nós noticiamos até com exclusividade o que a torcida, a máfia verde, máfia azul, perdão, lá do Cruzeiro fez. Quando veio para o Espírito Santo acompanhar os jogos daqui, eles promoveram uma balbaderna lá em cima, em umas lanchonetes, vieram para cá, causaram confusão na curva da Jurema, causaram confusão em Cariacica, andando no teto dos ônibus. Enfim, dessa vez, no caso aqui do Botafogo e Brasiliense, a polícia agiu rápido, controlou todo mundo e evitou uma confusão muito maior, como a gente vê, sendo as que acontecem, inclusive, no Rio de Janeiro. No caso do Cruzeiro, infelizmente, a torcida veio, voltou para Minas sem problema nenhum, sem ser abordado por nenhum policial. Fica a dúvida, apesar de que a polícia já deu uma demonstração, se, a partir de agora, a polícia militar, com todos esses jogos dos campeonatos importantes, times famosos no Brasil inteiro, tradicionais, se a polícia militar vai continuar apertando essa corda, apertando a segurança, para evitar que se repitam aqui cenas tristes, trágicas, que acontecem em outros lugares, como Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. A gente quer, sim, que esses times venham para cá, mas desse jeito, não. Jorge e Bruna? Infelizmente, tem que reforçar a segurança, tem que adaptar, porque a gente está recebendo esses jogos, mas assim não dá, né? Se cada vez que tiver um jogo assim grande aqui, a gente vê cenas como essa e como a gente viu também no Cruzeiro, não tem segurança que dê conta, né? Vai ficar difícil. É, cenas lamentáveis, né? Se você vai colocar aí, foi 7x1, realmente foi uma goleada, mas supera, né? Lembra aí o Brasil, a Alemanha, você imagina se o Brasil todo entrasse numa situação dessa depois de um resultado ruim, né? Na nossa vida, a gente tem notícias ruins. E o jogo, gente, é mais uma. Não tem porquê isso. São baderneiros disfarçados aí de torcedores, na verdade, né, Suzy? Obrigada aí pelas informações, minha amiga. Valeu, Suzy. E aí Um Tém Tém Tém